Fala aí pessoal, aqui é o Vino Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale galera E hoje vamos tentar fazer algo absurdo aqui no jogo Vamos tentar colocar um número muito, mas muito, muito grande de pecas galera Aqui no Clash Royale Cara, eu acho que vai ser algo insano Tá aqui eu e o Lucas do clã Xtreme bolado E nós vamos tentar fazer uma estratégia Pra conseguir colocar o maior número de pecas possível Dentro daqui da arena galera Vamos fazer o seguinte, de início vamos perder uma torre cada um Ai caraca, eu coloquei os Globens e dei mole Vamos perder uma torre cada um Lucas, mata minha peca aí Senão vai dar ruim Deixa eu dar um choquezinho aqui Deixa eu botar aqui o coletor de Elixir aqui Beleza Soltar os esqueletozinho aqui atrás Beleza, perdemos uma torre cada um galera Vamos fazer o seguinte, vamos perder, tirar uma torre de cada lado Eu vou jogar aqui a peca Que é pra ficar a arena mais limpa Pra gente poder combater galera Vai ser mais fácil da gente combater assim Caraca, podia ter jogado meus Goblins ali do lado direito junto com a peca Será que o Lucas caiu? Não, não, ele tá aqui Beleza Vamos perder esse aqui, vamos dar aqui um raio Vamos dar aqui uma flechada no nada Vamos colocar aqui um canhão Vamos colocar aqui uma caveirinha Beleza E um coletor de Elixir aqui A gente tá quase perdendo a nossa segunda torre Vamos deixar o Lucas derrubar da gente Vamos colocar os bichinhos aqui atrás Ela vai cair exatamente agora Quando ela cair galera Nós vamos nos focar apenas Aí, beleza Começou pra dobrar as cartas Vamos colocar mais um coletor de Elixir Ele tem que derrubar aquela nossa torre ali galera Vamos pra ele derrubar Derruba Lucas Beleza, derrubou Vamos colocar agora Tentar colocar o maior número de pecas possível aqui dentro galera Uma Duas O raio vai embora O goblin vai embora Beleza, o coletor de esqueleto pode ficar A caveirinha vai embora Outra peca Beleza Já tem três galera Vamos tentar colocar dez pecas aqui na arena galera Chegou o gigante dele Quatro pecas Ai meu Deus, aqui ó Vamos pegar o gigante dele E se liga na estratégia Quando a nossa peca estiver chegando lá perto Ele vai simplesmente Rotacionar as cartas Seis pecas Seis pecas em campo galera Ai meu Deus Caraca Meu Deus Seis pecas em campo Seis pecas em campo Meu Deus, chegou o gigante Chegou o gigante Vai começar a atacar a nossa torre Seis Então mais umazinha Sete pecas Sete pecas em campo galera Caraca, isso é épico Vamos colocar mais uma Oito pecas Oito pecas Caraca 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 velho Tá dando muito certo Tá dando muito Muito, muito certo Galera Meu Deus Vamos rotacionar aqui as cartas Caraca Uma peca Se desvirtuou Das outras O que é triste O que é triste Vamos colocar mais uma aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove pecas Nove pecas Se liga galera Nove pecas Com essa aqui dez Ó Foi Ah caraca Tem uma lá longe galera Uma, duas, três, quatro Não dá pra contar Dez pecas galera Dez pecas Dez pecas Bolada Aqui pra gente Vamos colocar aqui um canhão Vamos dar um raio aqui no nada Tem dez pecas bolada Onze pecas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos colocar doze pecas galera Doze pecas chegando Doze 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 pecas Meu Deus do céu Eu fico muito empolgado galera Eu fico muito empolgado Ah agora já era Bota o gigantão Boa Lucas Boa Lucas Botou o gigantão Doze pecas Meu Deus Cheque Vem outra peca Vem Ah não quebra ainda não Bota o gigantão aí Lucas Bota o gigantão Bota o gigantão Doze pecas Quase que foi treze Meu Deus Treze pecas aqui Caraca Muito fera galera Caraca é muito maneiro Muito maneiro Clash Royale Dá pra gente fazer muita coisa aqui Se divertindo Te agradecer Obrigado Salve pro vídeo aí galera Aí galera Ó como é que eu tô escrevendo aí Bom tem uma galerinha aqui Online Foi quantas Acho que foi treze Cara não sei Assiste o vídeo Lucas Assiste o vídeo Assiste o vídeo ali de novo Galera A gente tá com Quarenta e sete participantes Aqui no nosso Clã Vinte Dois mil e oitocentos Troféus Pra entrar Ah Eu tava com dois mil E quatrocentos e cinquenta Perdi aqui Umas batalhas Ó Fomos pra dois mil e trezentos e setenta e nove Se liga onde tá o nosso Clã Aqui no rank do Brasil galera Tá no top 15 Nós estamos no top 15 Com menos três Jogadores Tá ligado né A gente só tá com quarenta e sete jogadores Top 15 Quando entrar mais três blindão aí A gente vai subir umas posiçãozinha O que eu tensiono galera É ver se a gente consegue entrar No top 10 do Brasil Pelo menos Ficar ali entre o Top 10 A elite Do Clash Royale do Brasil Caraca Beleza galera Esse foi o nosso vídeo De Clash Royale Bolado pra caramba Se você curtiu Deixa aí aquele like É muito importante A sua ajuda aqui no canal Eu agradeço Pessoal Um grande abraço Todos que assistiram Fiquem Ah deixa eu ver O que a galera falou Olha lá o Biel dando salve Quero salve 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 João Natan Galerinha interage A galerinha aqui Interage Deixa eu mostrar aqui Todo mundo que tá Olha o delegado galera 3200 troféus Pedrinho 3.121 Neomar 3.000 Meu Deus Esses caras Estão na arena Lendário O Biel tá chegando Ó Tá aqui todo mundo do clã Galera Bolado Porque aqui é extreme Bolado Rapá Mãe dá like no vídeo Boa Natan Boa Boa Natan Filhote de ratazana A galerinha aqui é massa Pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem Tchau Tchau